Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Venceram, venceram, né? Venceram, venceram. Venceram, meu idioma, eu lembrei do resultado da Imperial. A Imperial venceu, a Apex perdeu, tá, Maranhão? Isso, isso, a Imperial venceu e a Apex perdeu. É o justo. E joga agora, jogam agora, né? Para tentar aqui se colocar ainda pela Lower Bracket na grande final da Lower, o que dá a vaga aí ao terceiro colocado do Grupo C. Por aqui, mapa da Overpass, escolha brasileira. Phelps com duas eliminações, estica o trás de volta, joga sozinho agora pela região do banco. Phelps tentou, rapaz, estica o partido para cima, eliminando o gol. Também no sapão de MP. É, troca feita aqui, entrada agora pelo cimento. Vini pega o Kitson. Kitson IP. Não, e olha o posicionamento, que não é nada convencional. Ó. Vai lá. É impressionante. Nada convencional o posicionamento. Agora, com 20 segundos, entrada no bombe acontecendo, tá por ali dentro do bombe site, agora o brasileiro sendo eliminado pelo caminhão, não, que finaliza o round 3x3. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro, além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Herói para a equipe brasileira. Cinco jogadores índios do outro lado. Nossa. Achou o crânio do JQM dentro do round. Coleta a primeira eliminação. A K funcionando com primeira eliminação. É bom. Vem de a ideia, né, de que não é um round econômico por completo. Errou o tiro na AUK. Aí, ó. Esse aí é o cara que fez três kills no round passado, tá? Num spray ali, transfer que ele deu. É esse aí, ó. Tarde. Eu chamo de cavalo. Agora não. Entrada. Um bombe acontecendo. Eliminação para cima do Kix. Eu tenho mais velocidade pelo caminhão. Também eliminado. Cinco segundos. C4 solo. 4x3 imperial. E esse... Esse NAWK aí... Esse NAWK já com a sobra da... Da M4. Avistou os dois. É. Deu para ele ver os dois jogadores agora que saem pelo cimento. Trocam tiros ali. Cai agora o JQM na molotov do J3V3. No final das contas, interessante para quem brasileira. Porque dá uma certa... Olha aí. Ó o jogador dos três K aí, ó. Eu vou falar dele o resto da partida. Enquanto ele continuar errando o tiro assim. Não, não, não. Fala mais não. Acabou. Senão vai zicar. E vai ficar puxando para o cara fazer outro 3K. É F para nós, amarelo. Hum... O Henrique aqui tentou disparar na smoke. E os dois jogadores subindo liga. Passou pela molotov. O stick foi eliminado. Um V2. E ele sabe que ele já fez pior. Quer dizer, contra a Imperial, talvez ele acertasse. O Henrique não vai ver... Ele não viu. 4x3, Napa. Aí passou na tela dele ali, mas ou é 4x3, ou então ele está concentrado na frente dele, né? Não viu o que está vindo pelo lado. Dois V1. Sem kit. O Cacanito não tem kit nas mãos. Ele... Hum... Aí abala. Um contra um. O Felpo precisa partir para o bombe. Ganha espaço eliminado. 6x5. Quem está por lá é o J.K.M. fazendo essa primeira descida. O estico vai para cima dos brasileiros. Fica cego com o Cacanito. Eliminado na sequência do Felpo. Volta à frente com o J.K.M. Kikson. Mais duas eliminações. O último vive o Henrique. Pegando o abate ainda para cima do Kikson. E aqui a gente vai de 7x7. Muito provavelmente. E o 8x7 vem na conta deles. Do Henrique. Tem o estico pelas costas se aproximando do round. Mais uma eliminação. Vini traz de volta. J pega o dele. Dentro do bombe. J mais uma. 2v1. Eles sabem do último jogador. Uma flashbang ali pelo meio do caminho. Ué. Parando até para pegar a arma. Que isso aí. Está jogando para o BG aí, irmão? 2 contra 1. Henrique finaliza. 8x7 no marcador. Entrada rápida para o bombe site da B. Beleza, Vini. Felps. Vini de novo. Com a bang e ainda a eliminação com o Vini. J faz a eliminação do estico. Toma 3 de Bolt. Ele é para finalizar. Fala do Boltz. Sou horrível. Chama a atenção para si. Deixa o Maga aí. Enquanto o Felps agora acelera. O JT pego na sequência. O Felps também eliminado pelo Nauk. Toma. Esse aí é o Star Player, né? Esse é o Boltz. Olha como é que ele vai de faca na mão. Enquanto isso, o JQM viu o jogador ali pela região do Sapão. Veio uma flashbang. Parte para cima. O JQM trazendo o Vini ao solo. Deixa o 12x8, Napa. Guarda o que tem. Um dos jogadores brasileiros por lá está o número 6. O Henrique pega o dele no round. Avança um pouco mais agora. Felps sendo eliminado pelo Nauk. 2v3. Olha. Tem jogo. Aqui tem jogo. 2 contra 2. C4. Vai ali sendo colocada no solo. Tem agora o J que vem dando a volta lá. Meu Deus. Como não pegou esse tiro? 2 contra 2. Ah, o J desconfia. Desconfio. O J pegou o primeiro jogador. O Kixã está dentro do bombe. O tempo vai passando de C4. O J acelera o pixel. Sofre a eliminação. O Henrique na sobra eliminado. 12x9. Deu bom. Deu bom. No bombe da B. Está bem exposto o Vini. É um pixel arriscado. Ou não. Ah, mas também quebra. Eu fui com a caneta. 10 de vida. Agora o trabalho do J com mais uma eliminação para a sua equipe. Vai deixar a arma ali para o companheiro. Ué. Acho que deu ruim aí, viu? O estico avança para o bombe. Tem jogador brasileiro por ali. Eles acham o bomb site da A livre. Plantam a C4. Só que duas AKs. Dois kits. Setup ali de jogo com o M4A1. Também só o Henrique fica um pouco mais abaixo. Parte para cima a equipe brasileira. Na abertura o Nauke. Ei, Nauke. É eliminado pelo J1V4. Foi visto já o jogador aqui. Estica pelo banco. Sofre ataque. Eliminado. 13x11 no marcador. A equipe brasileira com 30 segundos. O Henrique acelera o pixel sendo eliminado pelo Cacanito. Avança para o bombe. O Felps está por ali. Chega também o Boltz no altinho. Chamando atenção para si. Enquanto o Felps e o Boltz finalizam. Três jogadores. Montanha garante o round 14x11. 14x11. E uma scout herói. Olha aí. Tem o Maca ali também, mas... Hum, Henrique. Tem um pixel muito agressivo Henrique por aqui. Deixou o primeiro disparo. Agora fecha para dentro o Boltz. Sofre ataque agora na sequência. Trazendo o Boltz. O jogador já o Sol. Henrique pega o dele na sequência do round. Mais uma eliminação para o JKM. Aí, ficou ruim o round. Vem pelas costas a equipe da Imperial ali com um dos seus jogadores vivos, que é o Felps. O Vini avança ali em direção à lixeira. Vamos de 14x12. Aí ficou muito ruim. Não, possa ter sido aí um monte de tiro rolando. Bagunça, correria. Talvez ele não tenha percebido. Ele estava numa anti-flash ali. Agora, abertura feita pelo Jota. Disparos com eliminação para cima do Nauk. Na passagem pelo fundo. Três jogadores vivos têm equipe da Apex. Contra quatro brasileiros. Na abertura de Pixel vem agora a flashbang perfeita para cima do Felps. O Boltz se aproxima da Smoke. Vai avançando. Tem um jogador por ali que está do lado. Ah, está de brincadeira. 14x13, Napa. Nossa, o Boltz tinha um marote sensacional. O Henrique vai na tentativa de guardar a sua WP. 14x13 por aqui. E o Pixel do Felps é um Pixel duríssimo de se marcar. Porque a abertura no Prefire para cima dele é muito forte. Tem agora... O Jota foi visto por ali. Recua agora para o Bomb Site. E sim, a equipe brasileira tomou o 15º ponto. Aí tem que guardar o... Opa. Eu ainda acho que não compensa, Napa. Sinceramente. Sem kit não compensa mesmo. Não compensa. Não compensa. Aí a gente vai tomar o golpe, Amarelo. Eu avisei. Agora, Felps avança. M4x1 nas mãos do jogador brasileiro. Ele pega uma eliminação para cima do Cacanito. Joga de uma forma um pouco diferente. A equipe da Imperial. O Boltz aqui marcando pelo cimento. Troca tiros finalizados dele. Dentro do canal de 5v3. Fecha a defesa. Fica parado. E vamos embora. Ah, e HS por HS. Felps deu o HS. E também a mais, né? Recua, Jota. Recua. Recua. Opa. Foi visto, Jota. Eliminado agora pelo Nauk. 3v2. Difícil. E ainda tem um ciclo completo no Tixam. Ah, meu amigo. Aqui vai ser no coração. Olha. 2x2. O Vini precisa recuar. Fica totalmente cego o Boltz. Muito exposta a equipe brasileira nesse último round. Vini. 1x2. Ele não tem kit. Ele vai passando ali pelo meio da smoke. Fica preso. Na movimentação. O Nauk no cofre faz a primeira marcação. Abre pixel a pixel. Ele acertou. Não é possível. Aí me dá um tiro desse. 1x0 para a Pax. Que beleza, hein, amarelo. É, tem aí já à disposição os pilotos. Vai ganhando corpo. Vai ganhando passe a G3X Racing. Por aqui a gente volta com o segundo mapa do confronto. Imperial contra a equipe da Pax. Está 1x0 para a Pax na série. A C4 aqui vai ser colocada no solo. Ou... É, agora vai. Agora passou para o Bumby. De fato, o jogador da Pax. C4 vai sendo plantada. 5v3. Vantagem numérica para a equipe brasileira. São dois jogadores de vantagem por aqui. Marcação feita ali pela base CT. Os jogadores esperam a tentativa de redomínio feito pela equipe brasileira. Passa pulando primeiro. Trota tiros. Leva dois jogadores. Um terceiro também eliminado. Dois contra dois. Agora na volta. Com subida acontecendo pela rampa. Dentro do Bumby, o primeiro clique acontece. O Jota está por ali. Ganha espaço eliminado. É... É... Aqui é azedo. 1x0 para a Pax. O Cacanito está dentro do Bumby. Já fazendo ali o domínio. Chega no auxílio do Henrique. Traz um primeiro abate para si. Enquanto isso, o Cacanito pega o primeiro jogador também dentro do round dele. Agora na sequência. Sabem que o Henrique ficou preso ali pela região do corredor CT. Na flashbang, abertura do Stico. Dois contra dois. De novo. Deixou muito espaço no bom site da B. Perdeu o domínio. A equipe brasileira. E provavelmente leva o quarto ponto por aqui. Não sei até que ponto compensa isso não. O que estão fazendo, viu? Como é que é, amarelo? Perdão. Vamos ver ou não? Achou aqui. O jogador vindo e sabe que saiu do Bumby. Não sei. Aí ele desconfia. Desconfia do jogador passando para o corredor CT. Foi eliminado. 4x1. Atuaram os jogadores brasileiros. Que precisam, né? Para entender o que está acontecendo aqui nos rounds. Precisam entender que a equipe da Apex é uma equipe que sempre vai ter um jogador ali. Ou quase sempre trabalhando pelas pontas, né? Agora uma tentativa de touro rápido. Tomou a mensagem da B. Com o Felco pegando duas eliminações. Recua. Enquanto tem o pezinho feito ali para ele. Para o jogador da sombra. Olha, o round aqui é bem mais ou menos da inferior, viu? 3v1. O último vivo é o Cacanito que está ali pela entrada do rato. Estranho o round que fez a Apex. Esse aqui talvez imaginou que fosse um stack do outro lado. Buscou muito espaço pelo bombsite da B. Não teve tanto sucesso até o presente momento. E dá para conquistar esse segundo ponto agora num round com duas armas, Lapa. Pois é. Basta. Bom, aí o Jota fez a boa, Amaral. Deixou o Cacanito com 14 de vida. Mas aí basta para a gente também, Amaral, entender a forma de jogo deles. No round anterior, numa evolução simples para o meio, o Kixan acabou pegando dois jogadores. Aqui veio o avanço em bloco. Eles vão trocar. Não, mas não. Não viu o C4. Não viu o jogador. Só viu o Granada caindo no bombo. Voltou todo mundo. Não pode. Isso não existe. Não faz sentido nenhum. Aqui. Um 2v2. Flash bang ali para dentro. Bombo. Jogadores para dentro do bombo. Sai de para o defuso do C4. Enquanto o Boltz traz de volta a primeira vez. Clica na C4. O DQ finaliza. Ponto da pega. Continua o Vini cravado. É, olha aí. O DQ. O que é que a gente vê que os caras já estão desrespeitando a partida. Eles estão apertando o W por apertar, parece. Sabe? É porque eles entenderam como está funcionando o Imperial. Eles sabem que o Imperial está jogando muito rápido na rotação. Está jogando para a batida no bombo. Está bem muito solta. 21, 4K. Vamos botar a linha. Olha aí. Beleza. 10 a 4 por aqui. Dá para acreditar. Eles entenderam como o Imperial está trabalhando. Olha aí. O Nauk. Pegue o Phelps. Pega também o estico. Na volta tem ainda um Kikson por ali. O Phelps recua com o Kikson acelerando o pixel de marcação. Continua o Henrique cravado de AWP. Dentro do bombo já tem jogador. Ué? 2v2. Vini e Jota contra Kikson e J.K.M. O Vini vai abrindo o pixel a pixel. Pega o primeiro. Na sequência pega o segundo. 10 a 5. Deu bom, Amorão. Deu bom. Tem 4 lá. E dá uma olhada no sistema de marcação da Apex. Pode não funcionar. Mas olha só como a briga acontece dentro do bombe. A proposta é de briga no bombe? Vamos brigar pelo bombe. Pode ser que não encaixe. Pode ser que o Rond vai para a conta da equipe do Imperial. Tudo bem. Só que a proposta de briga é com briga. 2v2 por aqui. T4 é colocada no solo pelo Henrique. Toma. O Nauk pega a primeira eliminação na sequência de jogo. Vini na volta contra dois jogadores eliminados. 11 a 5. E é o Henrique na marcação da rampa. Olha o Boltz onde já está. O problema todo é esse camarada aí. O Kiksan e Pena. Do outro lado o Jota desconta para cima do estico. Avança para o bombe. Boltz e Jota mais duas eliminações. O ponto aqui é brasileiro. Nas costas. Ganha espaço estico. Crava na subida do round. Ih, o Vini foi visto. Aí dá problema. Pegou o primeiro Vini. Vai caindo. Ué. O estico por algum milagre divino. Começou a queimar agora. Meu Deus do céu. Olha. Dentro do bombe o Kakaneto traz de volta a eliminação para cima do Felps. Vira uma bagunça o round. Três contra três. Alguns tiros alidados pelo rato. Esportam o jogador da equipe da Apex que é eliminado o estico. Vem o segundo jogador por aqui. Traz de volta dois contra dois. Na entrada do bombe o Henrique tem uma WP nas mãos. Kakaneto pela base CT. O segundo jogador pelo rato fazendo a volta pela região da rampa eliminado. Agora sim 11 a 9 no marcador. Minha nossa senhora. Passou duas vezes na mira dele. O jogador da Apex. Flash bang para a abertura. Fica totalmente cego o Henrique. Parte para o bombe. O ataque é feito pelo Felps. Sabe que o jogador está recarregando. Aproveita e finaliza o primeiro. Deixa o spray para cima do segundo. É punido e eliminado na sequência. 4v4. C4 colocada no solo. Na abertura. O J.K.M. traz de volta a eliminação ali que o Henrique conquistou para cima do Kiksen. 3v2. Porque esse aí já foi eliminado. Boltz com a WP nas mãos. Tenta o Vini trazer de volta. Segura a marcação aqui pelo rato. O J.K.M. Garante um espaço precioso porque não foi visto. Estico pegando a batirapa. Leva o primeiro. J.K.M. Tenta a saída agora para o bombe. Clique na C4. Leva o segundo. Parte para o bombe. Sight. Garante o ponto. Equipe da Apex. No limite com o J.K.M. Na parte. Não, não, não. Vamos do brasileiro. 11x11. Meu Deus. E aí vai para tudo ou nada aqui a equipe da Imperial, né? Tem já uma eliminação conquistada para cima do J. Passagem acontecendo pela varanda por ali. Eliminação para cima do Phelps. 5v3. E começou o mesmo problema que estava no mapa passado, né? Na overpass. Vou fazer um negócio aqui com o Guilego Amarelo. Estico pega o Bolt dentro do round. Também no rato. Cacanito está por ali. Alguns tiros em meio. Esmoke. Acho que ele percebeu que atingiu alguma coisa. Enquanto isso, o Nauk tenta o disparo inicial lá para a rampa. Dois vivos apenas. 5v2. E talvez um 14x11, dependendo, claro, do que vai acontecer daqui para frente. Caiu o Vini. Henrique na sobra atrás. Ele ainda tem o primeiro e eliminado. 13x11. 13x11. Oh, na... Está mutado. Bom, amarelo caiu. Foi de ralo por aqui. A equipe brasileira garante o Plano de C4. No round, 5 jogadores já foram eliminados. O bom. Caramba, deixa eu abrir aqui. O Felpera já consegue a eliminação do Cacanito. Ganha um pequeno espaço aqui na região do escuro. Tem um GQM do outro lado ali se aproximando, amarelo. Estamos de volta. Estamos de volta. Aqui, agora sim, estamos de volta. Agora vai. Agora vai. Bom. 1, 2, 1 e 1, 1, 59, 8, 7, 6, 5, 4. Pronto, estamos juntos. 4, valeu. É, muito obrigado aí, a distribuidora de energia de São Paulo, né? É uma maravilha. Lhe cobro taxas abusivas e não lhe forneço um bom serviço. É sobre isso. Aconteceu isso comigo ontem? Você não se lembra? É sim, sim. Mas assim, se tivesse chovendo, sei lá, se tivesse um apocalipse acontecendo, mas nada. Só foi mesmo. Agora, 15 a 13. Bombe, site da centro atacado. Na abertura pelo meio, o Kixão foi visto. Chico leva dois jogadores. Eu voltei para o fim na peça sobre isso. Você vai te passar a câmera aqui, vai. Você é um zicador de marca maior, cara. Nunca foi a zica, né? Vencemos um eco. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? 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 E aí, gostou dos melhores momentos de hoje?